Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi, foi muitas noites de parra Abri mão da minha melhor fase pra ficar grudado A pegar você Se quer saber se me arrependo Eu não se troco, essa é nossa vida Troco não, de longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na voa de louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na voa de louco E que ninguém satisfaz, não faz